Olá, o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento declarou estado de emergência fitossanitária devido ao risco de surto da nuvem de gafanhotos no Brasil. A nuvem de gafanhotos está a cerca de 250 quilômetros da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Segundo os especialistas, os gafanhotos não atacam os seres humanos. O impacto poderá ser grave nas lavouras. O proprietário de uma fazenda de João Pinheiro deu falta de uma vaca. O produtor acionou a polícia que segue agora em busca de mais informações. O combate ao roubo de gado tem intensificado no noroeste de Minas. Qualquer informação poderá ser repassada ao 190 ou 181. Já em Unaí, devido ao aumento de números de casos da Covid-19 e o registro do primeiro óbito positivo, a Prefeitura baixou um novo decreto que determina o fechamento de todo o comércio de Unaí durante os três próximos sábados. Notícia em um minuto volta a qualquer momento.